Vambora! Aqui é combate puro. Daniel, Gustavo. Não, você não fala comigo não, irmão, que eu tô concentrado. Combate... Ah, boa, boa. Silêncio total na equipe. Não, não, não. Eu quero... Não, você pode falar. Agora o que você fala? Gustavo, seguinte. Fala. Assim começar a partida, eu vou falar o plano da nossa equipe. Você vai agarrar no primeiro bocó que você vê na sua frente e vai segurar ele. Certo. Tá bom? Pra você mostrar quem é a equipe que comanda. Tudo. Sim. Esse é o nosso plano. Olha como é o jacaré bonitinho. Ele parece sorrindo, olha. Parece o jacaré daquele filme lá. É, se tu ficar pra amarelo, né? Não. Certo. Parece a cuca. Parece a cuca. Eu perdi meu pano de óculos, gente. Tem um... Quem que tem pano de óculos? Limpa na bunda. Ah, é que eu tô com aquelas blusas de esporte. Ah, esse mapa a gente é bom. Ventiladores gigantes? Nossa, esse aqui não... Gustavo, eu posso te falar a verdade? Se você quiser, pode ir pegar uma carne pra você comer, porque esse aqui fica na conta meio do Dani. Não, eu quero jogar. Mentira. Não, pode. Isso é horrível. O repilante é péssimo. Calma, eu tô prendendo o fio do meu mouse, porque... Olha como o nóis tá junto. Tem um Among na minha frente. O cara usa o Among com fio. Vamos lá, vamos lá. Prende, prende o Among. Ai! Seu pai é muito bom, mano. Ai, me esperem! Nossa, olha o Gustavo lá na frente. Nossa, Gustavo, tô junto. É nóis. Vamos, velho. Eu vou prender o cara que tá te seguindo. Vamos, velho. Mano, tem um gratuito tentando me segurar, velho. Ah, não. Ah, não. Cara, aqui, eu sou gratuito. Ai! Você ganhou o jogo de graça. Mas a gente também... Tá louco, Gustavo. Ah, foi mal. Ele não precisa saber disso. Ai! Me empurraram! Ele nem percebe pelo seu look com chinelo e uma cor simples. Família, eu vou pular pro outro lado, pro azul. Olha! Nossa! Gente! Ai! Gustavo! Eu não acredito que o cara encana. O que que aconteceu? Eu não vi que tinha um periquito que roda. Ai! Olha o Gustavo lá na frente. Gustavo, eu te ajudo. Eu vou com você. Eu vou te dar a mão. Ai! Coisa cair. Ai. Ai! Não. Isso é muito bom! Calma, eu vou pelo outro lado. Eu vou pelo outro lado. Eu tô sentindo que é mais gameplay. Eu tô com a roda do nosso time pior que eu. Mentira. 50! Nossa, 56 pontos! Vambora, Gustavo. Na moral, ainda bem que a gente tem você aqui, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Como é que eu faço pra ver você, Dani? Ai! Vai procurando aí no mouse. Nossa, mano. Eu tô em uma bastonzada. Gente, gente. Eu não consigo. Eu não consigo. Essa pirobinha rodante, ela acaba comigo. Será que você denuncia a todos os jogadores de ajuda? Ah, é bom aí. Sobra só a gente, né? Achei o senhor esquilo. Vai, Daniel. Tô na sua tela, irmão. Tô vendo. Tô no ponto do colapso. Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que ganhar isso aí. Ah, não. A gente não vai conseguir. A gente tem 100 minutos pra chegar. Gente? Eu vou. É só ninguém mais passar que a gente ganha. Ninguém mais passar. Passaram. Passaram. Perdemos. Família. A gente é muito ruim nisso, Rafael. Nossa, Daniel. Gente, eu deixei anunciado que a gente era patético. E nossa TV. Olha os quatro cachorros quentes ali embaixo. Olha que lindos. Já saí, já saí. Gu, tem que dar ask e sair aqui mesmo. O jogo não elimina a gente. Ah, cara. Nossa, velho. Eu tenho a baixa sensibilidade. Tá muito alto. Ai, é. Eu queria um time no meu também. Nossa, Daniel. É tão triste. É ruim de ser triste. Tá ligado? A gente é muito ruim. Muito ruim nessa missãozinha. Com o som horário. E a gente dá aula em todos os outros. A gente é horrível. E patético. Nossa, cara. Eu não consigo passar naquela pirobinha que gira. Cara, aquela linha me pega um pouco, cara. Jesus. Mano, pior que eu dei o azar. Toda hora que eu quicava naquela plataforma, eu já tava chegando. Tá ligado? Meu Deus. O quê? Não peguei sem querer. Você pegou. Não tá. Você não tá assistindo um jogo enquanto a gente... A nossa equipe. Eu e o Gustavo. Concentrado. 100%. Nada tira o nosso foco. E você assistindo um jogo. Eu tô assistindo um jogo. Meu Deus, cara. Eu já vi gente jogar com monitor desligado. Marcos. Marcos. Em minha defesa. Eu juro que aquele era o meu ponto fraco. Era o meu ponto fraco. Não. Tem 200 mensagens no meu WhatsApp. Eu tô evitando. Olha agora. Eu tô evitando. Eu vou te mandar também. Olha agora. Amundius. Acabando. Acabando esse round. Tem quantos segundos? Eu vou ver agora. Pouquíssimos. Vai logo. Tá bom. Fecho. Marcos. Esse aqui é o garanto. Esse aqui é o garanto. Esse aqui é o garanto. Pode vir comigo. Esse aqui é o garanto. Pelo menos eu chego no final. Esse aqui é o garanto. Você não me mandou nada não. Ah, mandou sim. Eu tô ouvindo de novo. Calma, tem 20 segundos. Eu vou ver. Eu vou ver no. Me solta, seu gratuito. Me solta, seu gratuito. Os caras do comentário. Alanzóca ou o céu, bitch? Eu chamei um cara de pobre. Eu fiquei muito triste, cara. O Alan ficou assim. Me solta, seu gratuito. Me solta. O que tem que fazer isso aqui? Só correr? Morrer. Só correr. Gustavo, elas não abrem todas. Umas elas são duras. Tipo a porta do Gugu, tá ligado? 100%. Não, Gustavo. Pode deixar comigo. Olha a moça do Horizon. Zero, dá um. É, no começo tem bastante porta pra abrir. O segredo é esse aqui é você não ficar na frente, Gu. Deixa os... Ai! O segredo é que você sai mais ou menos o quinto ali da fila. É. E daí enquanto uns batem, o outro vai descobrir a verdadeira porta. Ai, qual que é a verdadeira porta? Não era essa. Qual que é a verdadeira porta, cara? É da ponta, cara. Aqui, a chama, a chama. Ai, ele tinha outra. Tamo unido, tamo unido. Tamo junto, tamo junto. Eu vou tentar outra. Eu vou tentar outra. Eu vou tentar outra. Eu vou tentar. Cara, é muita gente. Nossa. É muita gente passando pelo mesmo local. Nossa, pelo buraquinho quente. É lá. Eu vou tentar jogar a partida com tanta gente passando junto. Gente. Ai, achando muito rápido. Acho que a gente perdeu. A gente tá muito junto atrás. Ai. Nossa. Eu vou tomar uma manhetada. Eu vou tomar uma manhetada. Me manheta. Ah, não. 21 pontos pra nossa equipe, hein? Ai. Perdemos. Perdemos. Miseravelmente. Miseravelmente. Perreio por muito pouco, cara. Já sai. Já sai. Já sai. Nossa, mano. Nossa, mano. Que patético. Foi todo mundo muito... Mano, não foi assim nas outras. Não foi, né? Nossa, que triste, cara. A gente não bate na primeira fase, cara. Nunca foi assim, mano. O segredo é não ficar na frente. Eu vi. Não fiquei na frente. E não adiantou. De Fall Guys. Eu ia falar Among Us. Pena que você não consegue em nenhum mapa. Ah, mano. Deixa eu ver o vídeo. Ai, não dá tempo. Sabe que isso é o gratuito. Eu vou abrir meu ZipZop. Meu web ZipZop. Ô, Max, tá de graça o Fall Guys, viu? Na Epic. Eu falei pra você ontem, né? Você veio aqui. Família. A gente tem que chegar num acordo. Passar da primeira fase. Vamos. Só da primeira só. Só da primeira. É tudo que eu peço. Eu vou me concentrar. Eu vou jogar sério. Eu não vou dar uma risadinha. Eu não vou dar nada. Uma... Uma... Um mapa. É, pode mentir pra você mesmo. Ai, gostava. A gente faz cagar de dar risada. Porque a gente é patético. Gustavo, Gustavo, Gustavo. É, é, é. Salve, se quem puder. Eu sou bom. Eu sou bom de corrida. Pode deixar comigo. Ai, eu falei isso em todos os mapas que a gente jogou até agora, né? Ai, preciso parar de falar isso. Pode deixar comigo. Ai, meu Deus. Nossa, que calor que tá aqui. Pará, pará, pará. Esse é um monte de músculo que você tem que... É verdade. Sim. Puro 65 quilos de muita massa muscular. Sim, sim. Eu imagino. Não, 65 não. Eu tô com 67. Ai, viu? Mais 2 quilos de bíceps. Pará, pará. Jogamos, né? Jogamos. Sério? Eu não lembro desse jeito. Sim, salve-se quem puder. Pai, eu tô bom, pará. Como é que é? Não, se o jogo quiser iniciar, eu... Gostei. Eu vou andar nas abobrinhas. Ah, bom. Passei, passei da primeira. Aí, aí. Vambora, família. Tô no final, tô no final. Dani, vem, 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 Dani. Vambora, Gustavo. Vou passar no rolo, no rolom. Me travaram, me puxaram. Foi o Gustavo. Ou foi o Ezio. Foi o Ezio. Eu caí sozinhaço. Eu caí sozinhaço. Meu Deus, meu Deus, Daniel. Ai, vou ter que seguir o elevador aqui. Sozinho, velho. Vai, seus bocó. Gira, gira. Nossa, eu fui com... Gira, gira, gira. Vai passar a mão na bunda. Ela vai comer tua tia. Não, eu tava na frente. Eu também amei. Ah, mano, é o mesmo mapa tudo de novo. Tá todo mundo junto. Leva. O holocompressor tem que levar a metade, pelo menos. Pra gente ter alguma chance. Não, não. Aí, aí. Família, família. Não bate nas bolas. Foi o segundo. Foi o segundo. As bolas estão me levando. Foi o segundo a chegar. O segundo a chegar. Não consigo! Faz alguma coisa, equipe! Vou passar! E aí! 29 pontos! 25. Por que a gente só tá em 3? Eles não botaram randola com nós. Eu peguei 57 pontos, mas vocês pegaram quanto? A gente tá na desvantagem. A gente não tem randola. Não, como não? Não, a gente só tem 3. Aí, pica. Não, passamos do mesmo jeito. Se esse cara não for da equipe 10, a gente tá de boa. Não, só se esse cara não for da equipe 10. Não, não tem como ele ter feito 100 pontos em 3. Ele não vai chegar no final, não. Se bem que a gente fez, né? Parece o Rafael. Ele não vai chegar no final, não, mano. Nossa! Me desculpa. Com todo respeito, a Condensa Tiel. Tá criminoso isso aqui, cara. Olha isso! Finalmente! Nossa! Aí, jogou muito! Aí, eu achei que a gente tinha sido eliminado. Cara, se tiver um espacinho ali no fim, a gente é a única equipe com 3. Mano, a gente é. Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais um randola, pô. Ah, tá. Tem mais 3 equipe. Não tem randola, não, pô. Não tem randola, não. Não tem, não tem. Eu falei, é só nós 3. Que jogo canalha, cara! Sim, eu falei! Quem tá assistindo na Nazaré? Tu já parou pra pensar. Tu já parou pra pensar. O que que vem de bom? Gira, gira, gira. Família, a gente tem que tryhardar. Não vai ter como. Com a menos, a gente vai... Não é hora de esconder jogo. Eu sei que a gente tá criando conteúdo aqui. Pode? Eu sei, eu sei. Tô! Lógico que tô! Fica tranquilo. Não precisa criar conteúdo, Daniel. Aqui é hora de mostrar nossas verdadeiras habilidades. Nós somos muitos bombos que a gente tava perdendo. Sim. É. Eu sei como você se preocupa com o meu conteúdo. Eu agradeço. O Rolando do jogo me colocou em primeiro aqui pra eu passar vergonha rápido. Me puxaram. Foi o Gustavo, eu vi. Que safado, cara. Eu vou segurar um trouxa. Ai! Nossa, joguei muito! Nossa, o Rolando levou o Gustavo lá no caixa-prego, mano. Nossa, na moral, eu não tomei uma pembada. Nossa, mano. Aqui tem que segurar shift, Gu. Aqui tem que segurar shift. Aí, 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 aí. Tem que passar nos dire... Ela é na frente, mano. Nossa, como que eu... Eu vou passar entre os de a gira, igual o meu compatriota da frente. Na moral, eu não tomei uma... Daniel, esquerda, direito ou meio? Esquerda, direito ou meio? Rápido! Meio? Vou no meio. Vou no meio. Eu vou tentar o meio. Tenta, Rafael. O meio é a nossa esperança, Rafael. Eu fui pra longe. Nossa, me levaram pro além. Eu também vou no meio. Boa. Mas é bom? Ai, ai! Tá vivo, tá morto. O meio é patético. Foi uma péssima ideia, Daniel. Ai, eu não vi o piroquinho me levando. Ai. Gente, acho bom que vocês estão chegando, porque tá acabando os slots aqui. Não, não, não. Tô chegando. Ai, meu Deus. Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. O furo tava fechado. Você não fez isso, cara. Você viu? Eu vi, cara. 31 pontos. 31 pontos. Eu preciso dos pontos da minha família. Essa família tá chegando. Vamos, vamos, família. Segura alguém. Não deixa passar. Não! Não! Boa. Tamo em terceiro. Seu canalha! Nossa, mano. Foi muito difícil só com três, mano. A gente não pode contar com os pontos do Randola. Nossa. Foi muito ruim. Eu tô na Condessa Tiel. A Condessa Tiel passou. Incrivelmente, a equipe dela, aparentemente, não precisava dos dois pontos que ela trouxe. Aí ela trouxe... Agora ela trouxe seis. Ela triplicou os pontos dela. Não. Não. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem. Não tem como. Nesse mapa aqui não tem como. Impossível. Impossível. Oh! Disso Kimo. Usage. Usage. Oh, Gustavo. Gugu. Quarto. Gostaram? Muito bom que o Ezio tava escrito Campeão da Selva. Ezio Campeão da Selva. É o Ezio Campeão da Selva. Oh, tem três Ezio nessa partida. Ele deve ter vários irmãos gêmeos pra ter tanto dublê. Tem um unicórnio. Ai, que bonitinho. Imprescindível. Impressionante. Incapulável. Incapacidade. Colocou nós com um a menos. E é a única partida que a gente saiu do... Jesus amado, gente. Essa aqui não precisa ponto. Pela nossa beleza. Só precisa sobreviver. Qual que é essa? Como jogar? Tente não quebrar do gelo e não caia da pista. Pum, merda. Esse é o nosso problema, né? É. Eu também. Acelera. Nossa, eu tô sentindo que eu vou mamar nessa aqui, viu? Ah, eu também tô sentindo. Nossa, eu vou morrer de primeira. Qual que é o quebrável? O verde ou o... Não sei. Acho que os dois devem ser. Cara, eu acho que não é. Eu acho que o azul, ele é mais fragilizado. Eu acho que o verde, ele é um pouco mais resistente. Mas tem muito verde. A pimpada. Exatamente. Ai, o azul quebra. O verde não. Eu vou ficar só nos verdes. Ai, tem... Gente, tem umas bolas de neve. Umas? Eu achei... Não enxergo. Eu não enxergo as bolas. Eu não enxergo de onde elas vêm. Família, eu quase morri sozinho. Não, como assim? Ui, ai... Ai! Ui! Família, eu tô em desespero. Rafael, Rafael, eu tô na tua cola. Gustavo. Não morre, por favor. Nossa equipe já tá em... Não, Gustavo! Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que... Eu trofei no Gustavo. Nossa. Vai, Daniel. A gente depende de você, Daniel. Eu tô jogando muito. Joga. Joga e joga. Eu tô lendo pra trás de vocês. Se vier uma bola de neve, eu te aviso. Mas eu tenho uma. Ah... Mas ela pode vir de qualquer lugar. Ai, meu Deus. Daniel, você tá passando pra gente. Você tá passando. Sai. Sai. Eu joguei muito, tá? Daniel. Ai, Daniel. Nossa, eu jogou demais, hein, meu? Jesus. Cara, mano... Mano, eu literalmente dei uma... Mano, eu cortei o Rafael ali. Eu perdi o equilíbrio. A bola, ela ficou andando em uma linha reta o tempo todo, velho. Eu fiquei parado ali o jogo inteiro. Você ficou dançando. Ah, não, mano. Na moral. Nossa, eu tava em desespero. Eu tava tentando me equilibrar ali. Aí o Gustavo cortou na minha frente. Igual uma moto no semáforo. Eu, nossa. Mano, eu fechei o Rafael nervoso ali, mano. Nossa, foi até lindo de se ver. Até um regozijo. E logo em seguida a bola atravessou as costas do Gustavo. Ai. O que que é isso? Pica nevada. Ai, eu tô assim. Pica nevada até a linha de chegada no pico. Não. Lembra do que aconteceu da outra vez? Eu sou hippie nesse. Pode deixar. Pelo amor de Deus. Não, não. A gente vai fazer dobradinha de primeiro, segundo, terceiro. Pode ficar tranquilo. Vai, vai. Eu vou ficar em terceiro porque eu sou miúr. Não tem três? Só tem três equipes. É nóis e mais oito. Prata, bronze e mil pau de asa. Porque não é a última ainda. Só uma equipe vai ser desclassificada. Mas se eu ganhar a prata... Ué. Sim. Eu tô ganhando do meu oponente direto. Tomei. Deus, eu passei. Meu oponente direto foi pro Alasca. Nossa, o jogo tá me mirando aqui. Família, seu pai é bom. Ai, a bola! Vai, a bola! Saba, saba, lera. Vai, saba, lera. Ai, como? Consegui, tô vivo. Família, tô no momento mais importante da minha carreira. Tô no momento mais importante. Mas eu não sabia o que que isso fazia, cara. Não! Não, 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 não! Ai. Eu fui zunido lá pra casa do meu saco. Não. Tirando a direita. Família, eu tô em primeiro. Só tem eu aqui. Só tem eu na coluna. Vai devagar, devagar e sempre. Ai, ai! Família, eu tô em primeiro. Rafael, se locomovendo, Rafael. Ai, 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 ai. Perdi o buraco. Acertei! Família, eu fui pro local errado. Eu me dirigi pro local errado. Eu me dirigi. Não, 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 não. Isso aqui tá virando brincadeira de mau gosto. Eu não consigo sair do ventilador. Seu pai, seu pai, seu pai tá em primeiro. Gente, eu sou... Malogueira, vou agustar. Doze pontos? Não sei por que eu peguei doze pontos. Eu não consigo! Não ia ser eu, seu canalha. Não! Eu não vejo o mapa. Consegui. Ah, família, eu tava em primeiro. Passei, passei. Garantir nosso lugar. Não, 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 não. Ao sol. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel. Não precisa. Acorda, equipe, nem pontuou. Ai, cara, me deixa passar. É teu, Daniel. É só seu. Esse título é seu. É pra trás, é pra trás, é pra trás. Eu aprendi do melhor, pior jeito possível. Não olha só pra trás! Daniel, o título é só seu, Daniel. Vai! Isso! Eu sei o que tá te danificando. Você tá de chinelo na neve, Daniel. Boa. O título é nosso? O primeiro lugar é... Não tinha só três aqui. É, então. Não sei. O meu moleque ganhou em primeiro. Acho que não vai cair ninguém. Ah, não. Vai sim, vai sim. Mas não tinha três. Ué. Ué. Ah, tinha um solo. Tinha um solo. Tadinho. Tá explicado. Cara, tem o piloto matado ali. Família, as outras duas equipes estão completas. Se for de fazer ponto... Não é de fazer ponto, é de pegar a estrela essa. Ah, mas por que não colocaram nós em... O que é isso? Tá ligado? Muito louco. Ah, não. Pode ficar tranquilo. Essa aqui é só bom. A gente vai ficar numa esteira que vai ficar passando coisa em volta da gente. Não, não. Essa aqui não é esteira, não. Essa aqui é só o anel. Não é uma esteira? Não, não, não. O bagulho não fica girando? Não, não, não. O bagulho começa a cair depois. Os amarelos e os azuis começam a cair. Qual que cai? Não sei. Vamos descobrir. Ué. Aí fica fácil, né, pro jogo. Eu não sei. Vai começar a tremer. Você sai de cima. Ah, tá. O quê? Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Se alguém conseguir segurar algum patético pra ele já cair, eu vou segurar o unicórnio. Vem cá, unicórnio. Daniel, eu achei que você ia segurar, Daniel. Jogo por Deus. Tá caindo. Caiu o amarelo. Eu não sei se cai só amarelo. Caiu o amarelo. Eu tô com medo. Eu vou embora. Da beira. Não, eu acho que cai outros também, rapaz. Ah. Tem que ver o que tá... Tá tremelicando ali o azule. Ah, então vai cair. O azul cai. Cai qualquer um. Amília, tá fácil, por enquanto. Sim, eu vou segurar o Ezio. Eu fui causar o mal. Eu quase causei o mal a mim mesmo. Eu esperava o bagulho e o vinho, ó. Olha como eu jogo simples. Vamos ver. Eu jogo um animalista. Joga fofo, joga fofo. Vem, que é onde eu tô? Adiventei pro outro lado. Não, o outro lado tem um lugar a menos. Olha o sol. Tá, 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 tá. Família. Aí. Nossa. Matei o Fofuxi. Nossa, quase que eu mato o Fofuxi. Família, família. Aí, aí, aí. Não, 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 não. Já caíram três. Família, aqui é nóis. Eu tô segurando a rapaziada. Segura, segura, segura. Nossa, ele é malé que sai lá. Vai cair, vai cair. Segura, empurra. Foi uma galera boa. Empurra a liminha. Aí, agora é nóis e o outro cara. Se cair aqui antes, ele ganha. Ah, mas aí... Não, não. O jogo tá desesperado. Não, mas aí... Ah, não, cara. Não acredito. Alguém tá vivo. Alguém não nasce que pi... Ah... Vai, Gu. Ah, meu Deus. Essa vitória é bocada, Gustavo. É nossa. Isso aqui é nossa. Eu tô ficando desesperado. Traz essa vitória, Gustavo. Traz pra nós, Gustavo. Mano, o jogo vai decidir agora quem vai ganhar, quem vai perder. Porque tem duas esteiras. É. Você tem bubado azul. Eu acho que agora não cabe mais nenhuma, Cipá. É o justo. Vai começar a ficar só mais rápido? Será? É. Ai, meu Deus. Nossa. Maldade é teu inimigo, Gustavo. Gustavo! Ai, a maldade! Cara, é que eu não tinha o que fazer. Ia começar a ficar mais rápido. Ou ele tomava, ou não tomava. Não, mas era aí que você... Porque a maldade, Gustavo... Ela machuca? Ela não faz o que você come quentinho. Ai, ela não vai passar. Ai, a fofurinha. Mas a gente vai longe. Nossa, fomos. É, que ali pegou. Pegou e você, Daniel? Ali de calça curta. Você viu? Vocês foram expurgados, velho. Nossa. Você viu o jeito que foi... Eu não sei como eu fiquei ali em cima. É que eu acho que a gente tava na ponta... A gente tava... Olha, a animação do Assassin's Creed. É, ele cai no feno. Olha lá. Ué, um. Ai, cai. Sai de boca na minha... Ih! Olha, eu ganhei 100 reais. Ah, não, mas jogamos bem. Com a menos, chegamos longe. Olha lá. Oh, exato. Eu fiz bronze em todas, menos na que só podia fazer ouro. Aí eu fiz ouro. Jogamos bem, pô. Eu fiz prata, bronze, ouro, rosa. Rosa? Nossa, rosa. Aquela que eu sobrevivi sozinha. Família, recebi 400 reais. Vou trocar de personagem. No seu Pix? No meu Pix. Seu Pix? Sim, me mandaram. Ah, recebi alguma coisa também aqui. Olha, 400 reais. Eu quero ser um... Crédito que eu tô caído acumulado. Eu vou de... Eu vou de... Bermudão e presente na cabeça. Vamos colocar 20 reais nesse jogo, Gustavo? Pra gente não ser grátis, gratuitos. Vamos recorrer. Coloca. Prefira a morte. A gente vai colocar 200 reais nesse jogo. Coloca. Vai lá, Rafael, cara. Tô fazendo um personagem. Olha como eu tô lindo. Eu prefiro muito mais os gratuitos, é que ele não tem essa gracinha. Ah, ele tá meio esquisinho. Eu tô virando um presente. Eu sou um presente pra minha equipe. Não é, não? Ai. Tava com medo de alguém falar isso. Tava com medo dessas palavras pesadas. Nossa, tô até chorando. Mas não é de tristeza, não. Meu olho tá coçando, cara. Acho que tem um pernilongo dentro do meu olho. Nossa, que legal. Você acha que ele vai visitar um médico? Nossa, urgentemente. Estamos sozinhos de novo. O jogo não botou ninguém pra gente. Eu queria muito achar meu pano de óculos, cara. Vasco da grana. Vasco. Sebo nas canelas. Nossa, esse a gente é profissional, hein, Dani? Nossa, nesse aqui. Esse aqui a gente... Pelo menos em 29º. Sim, eu também não. Gustavo, eu vou te ensinar. O segredo é ficar aí em cima, nesse aqui. Tá certo? Boa. E passar nos anal dourado. Tem que passar no meio. Que delícia, Rafael. Sim, sim. É o que dizem normalmente pra mim, quando eu saio na rua. Sim, sim. Vai ser assediado pelas idosas. Sim, todas elas. Falam, nossa, que delícia. Eu falo... As velhas? Calmem, calmem, senhoras. Calma, senhoras. É o país de todo mundo. Tem. Ai, a gente tá separado. Separaram a gente no nascimento. Mas a gente tem um randola. A gente tem um randola. Eu tô com o randola. Eu vou segurar ele. Não. Não faz isso. A vida não é fácil. Não faz isso. Boa, boa. É assim que a nossa equipe trabalha. Eu tô com o Gu. Gu, eu e tu na direita. Ai, rebimba. Rebimba, rebimba bonito. Rebimbamo. Tô junto. Eu tô junto contigo. Eu não te largo por nada nesse mundo. Uau! Eu caí. Eu fui marretado. Eu caí. E tão me amassando. Uau! Rebimbei, caí. Nossa, eu vou passar pelo anal dourado. O jogo me derrubou sete vezes. Eu bati na marreta. Família, você pode dar em segundo. Gustavo, a gente acredita demais em você. Terminei, família. Mentira. Nossa, segundão, irmão. 54 pontos. Eu peguei todos os anéis dourados. Desviei na marreta. Cara, eu não consigo, mano. Aí, vou cair. Vou cair. Eu caí no descarregador. Iaai! Mas, família, eu confio um pouquinho mais em vocês. Eu confio de mais em vocês. Meu Deus. 39 pontos. Vocês são os meus garotos. Ali, ó. Vai ser isso. Para de causar o ódio, Daniel! Olha o de costas. Olha, olha. Família, o nosso... Nossa. O Matheus baguncinha. O Matheus baguncinha caiu no último pulo. O Matheus baguncinha. Se você quer com o mic aberto, mano, eu vou abrir o meu mic só para chegar a você, mano. Nossa, o cara sendo arrastado pela marreta. O ganador, olha. Nossa, quebrou a coluna dele! Jesus amado! Ele está tortinho. Ele está envergado, que nem um brimbau, mano. Quebraram a coluna do ganador, mano. Olha. Vou terminar a prova com a coluna quebrada. É até bonito, né? Até honroso. Vou limpar a minha blusa, foda-se. Ele vai estocar a blusa dele. Ele vai estocar a blusa dele. Limpei, família. Gente, eu juro que agora eu vou jogar bem melhor, porque eu não estava enxergando nada. O que é esse? Ah, isso tem que passar pelos aros e fazer ponto, Dani. Nossa, o aro mais fechadinho, eu vou passar melhor. Sim, tem o de bronze, o de prata e o de ouro. Mas o de ouro é quase impossível, Dani. É nele que eu quero. Ai, fã. É o impossível que eu quero. Eu sabia. Eu falei isso para te atentar, porque eu sei que você consegue. Eu sei que você consegue. É o impossível que eu gosto. Olha o Papai Noel ali, pintando o passar dos aros. Será que ele tem que pegar esse trajeto para entregar presentes? Ué, o que é esse bagulho no final? Isso é novo. Você não é fome quando está com fome. Ué, pera, a gente tem que chegar até lá para sobreviver? Não, vai marcar ponto. Eu não sei como volta. Eu também não entendi o gelo, o gelo é novo. Não tem como passar aqui nesse dourado, tá? Só uma dica, eu acho. Passei, passei. Seu pai passou. Passei no prato e no outro. Eu também. Eu passei um aqui. Gente, eu acho que tem que quebrar essa... Tem que quebrar? Abriram ali, ó. Olha lá, o dourado! Ah, tem que ficar fazendo ponto várias vezes. Tem, fiz 25 pontos. Ai. 26. Ai. Passei, foda-se. Família, quem chegar no final é muito bom. Ganha muito ponto. Tem, tem sempre. Ai, eu quase passo no dourado. Ai, passei no... Eu e pimbei de volta. Não. Para! Me larga! Daniel, eu quase passei. Você viu, você viu. Passou, Dani. Não, eu não quis pular a dobro do triplo. Ai, Dani. Ai, eu quase passei de novo. Eu vou ser humilde, eu vou passar pelo de bronze. Passei pelo de bronze porque eu não consegui. Não porque eu sou humilde. Olha, calma aí. Nossa, eu quase consegui passar duas vezes. Não! Família, 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 família. A gente precisa de ponto. Eu caí. Yes! Calificado. Calificado, foda-se. Jogamos muito. Mano, eu e o Daniel a gente quase conseguiu duas vezes. No dourado, velho. Puta merda. Mas o dourado no final? Não, o dourado do começo. Ah, do começo. Esse é o segredo. Ah, o Randon não tá com a setinha? Ele não faz parte da nossa equipe? Não, acho que o Randon no meio da gente é o nosso Randon. O Randon é o Matheus Baguncinha? É, Matheus Baguncinha. Não tá com o nome dele? É ele mesmo, olha lá. Mas por que ele não tá marcando que é da nossa equipe? Não sou isso. Você não é um parceiro? O Matheus Bagun... Não, não. Eu dava pra ver que só tinha três cabecinhas ali em cima. Ah, de novo esse que eu sou horrível. Eu sou ótimo nesse. Fica tranquilo. É só ver a inclinação da bola e fica parado no local que ela não tá vindo. Não é tão difícil. É verdade, Daniel. Eu vou morrer, eu falei muito, eu vou morrer. Do jeito... Tenho certeza. Acabou de assinar essa questão de morrer. Tenho certeza. Você vai ser o primeiro a morrer. Porque eu vou morrer agora é piada. É o mesmo mapa, com o mesmo símbolo no meio. Não, pô. Ah, tem bem mais verde. Tem bem mais verde. Eu vou ficar num canto e torcer. Eu tô caquilando todos os gelos, já. Aí. Eu tô dançando, já. Nossa, esse aqui tem duas bolas. Tem duas bolas. Gente. Eu só sou bom no de uma bola. No de duas bolas. Eu também. Quando tem mais de uma bola, começa a derreter. E não dá pra tomar o sorvete direito. Ai! Família. Eu não enxergo as bolas. Nossa, mano. Eu odeio a câmera desse jogo, que do nada ela me fecha, velho. Família. O nosso rodo morreu. O nosso rodo morreu. Morri também. Meu Deus, Gustavo, é só eu e tu. 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 Ai, ele encostou na minha boquinha. Eu e você. Você e eu. Eu vou até dançar. Você imagina a loucura do ser humano. Ai, eu fiz isso. Você dançou demais. Nossa, meu... Me apertou. Tô me apertando, cara. Tô ficando entre as duas bolas. Jesus. Que delícia. Sobreviva! A gente não ganhou. Só ganha três. Nossa, precisava de muita gente. A gente não ganhou. Nossa, é só três. Por que a nossa equipe é horrorosa, Gustavo? Ah, na que eu faço o clutch, poucos falam, né? Que eu faço o clutch pra equipe. Ah, mas não tem sentido, pô. A gente tava ali sobrevivendo ainda, pô. É verdade. Que jogo falho, cara. Que tem, que tem? Passa um, dois e três. Tem cinco equipes ali. Não tem sentido. Tem cinco equipes ali? Não tem sentido. Eu tô achando que foi a parte de baixo da minha roupa que me deu azar. Eu vou trocar a parte de baixo. Iá! Eu vou botar... Ah, nossa. Eu tô lindo. Nossa, gente. Acabou. Tô lindo. Acabou. Não tem como eu ficar mais bonito. Tô sem um random de novo, família. Faltou cinco pessoas. Nossa, que jogo bom, cara. Que jogo bom. Que jogo bem feito. Salve-se quem puder. Ai, nossa. Esse aqui não foi o que eu fui patético? Provavelmente. Ai, troca. Tem algum que eu não sou, na verdade? Cara, nem muito. Eu acho que a gente... Olha, sendo sincero, eu acho que a gente não é patético. Eu acho que a gente só sofre um pouco a mais. É... A gente só sofre um pouco a mais. A gente pena um pouquinho mais pra conseguir. É. Eu tenho poucas horas de jogo. Eu também. É, eu também. Comecei agora. Nunca joguei esse jogo. É. É, eu também. Comecei agora. Viu? Viu? É, né, Rafael? Sim. Começou agora essa velha, né? É. Primeira partida. Essa sua skinzinha aí não engana ninguém. Primeira partida. Não, é que minha... A gente tá sozinho de novo? É a conta da minha prima que eu peguei. Mentira. É só nas três de novo, tá? É só nas três de novo. Uh, legal. Olha o Teddy Bear. Olha o Teddy Bear. É um elefante. Eu vou agar o elefante. A gente consegue de novo. A gente perdeu de primeira. Não sei o que. Você lembra, né? Eu lembro. Não, pô. Tá suave. Ai. Agora vai ser... Ai. Vai ser diferente. Eu vou agarrar o elefante. Eu não vou deixar ele passar. Agarrar o elefante, Gustavo! Pega ele. Daniel, é você. Ai. Ai. Tomei uma botada. Gente, me jogaram. Jogaram longe. Tô quicando. Tô quicando no prego. Tomei outra botada. Tomei outra botada. Tomei outra botada. Tomei outra botada. Ai. Vai, família. Vai. Tomei mais uma, mais outra. Nossa, mano. Eu fui... Nossa, eu fui... Nossa. Mano, na moral, eu tô sendo humilhado aqui. Ai, espirulito. Não. Ai, desviei. Não, 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 não. Não, a boia. Eu fui exilado. Eu não consigo passar. A boia, me joga pra frente. Ai, ai. Não, última boia. Ai, me jogaram. Ai. 40 pontos, família. 40 pontos. 10 mil à sua esquerda. A gente precisa desses pontos. Sai da minha frente. Ai, a boia. For a life. Vamos, vamos. Ai, mesmo. Ai, mesmo. Ai, ganhamos. Ai, perdemos. Ai, não passamos. A menos. É, não vai não passar. Já quita, já quita. Só faz o primeiro pra lá, não. É que a gente tá em 14. Já quita, já. Dá pronto! Ai, ele não deu pronto. Nossa, a gente é em 14. Nossa, foi feio. Eu vou montar um personagem bonito até eu voltar. Fica tranquilo. Eu vou montar o melhor personagem. Eu vou fazer um abacaxi. Eu vou fazer um anão. Não, o anão tampa muito. Abacaxi também, na verdade. Um anão. Olha. Um anão samurai. Um anão de saia. Nossa, fica lindo o anão de saia. Nossa, mas que porcaria aquela ali embaixo. Aí. Nossa, tô lindo. Não tem um pra ficar melhor. Rosto. Roxo. Cor de raiva. E minha cor? Não muda minha cor. Muda. Nossa, é tudo igual. Não muda nada. Eu vou ter azul. Com base de cada cor. Ele não passa no primeiro mapa. Mas não tem como passar quando a gente tem um a menos, cara. O jogo é muito podre. Ele não espera entrar todo mundo. Fala com seu pai. Fala pra mim o nome de um jogador alemão. Alemão? O Schmitzler. Não. Não? Outro? Eu não gosto muito dele, não. Schumacher. Schumacher não. Corredor? Sim, mas você pediu um jogador. Você não falou de que esporte. Fórmula 1. Mas é corredor, não jogador. Não, é piloto no caso. Então, mas ele corre. Não, mas ele pode... Se ele jogar Counter Strike Global Offensive, ele pode ser um jogador. Ah, é verdade. Porque ele é bom de correr, né? Não de dar bala. É verdade. Mas o Neymar é bom de pé. Ele joga Counter Strike. É verdade. E esfaqueou o Zayu. Ele esfaqueou o Zayu? Zayu! Uh, uh, uh. Sim? Que dia foi isso? Ontem, à noite. Nossa. Aqui no meu barraco, a gente tava jogando. Vou agarrar o... Vou agarrar esse busto. Sim. Hoje vai ter... Eu não consegui agarrar. Deve mandar agarrar. Ai! Nossa, revimbei muito. Caiu igual uma gelatina. Incolor? Incolor. Sem... Me machucaram, me machucaram. E desvia do martelo! Eu sou um anão. Eu devia ter... Facilidade em desviar do machucado. Well... Vou por baixo mesmo. Não vou nem tentar me enganar indo por cima. Que eu sei que é pior. Rapaz, eu fui por cima até uma boa quantidade, tá? Hum... Não, mas já cheguei. É, eu ia falar. Joguei demais. Eu achei que eu já cheguei pelo lugar certo, tá ligado? Mas eu não cheguei pelo lugar certo. 51 pontos, Daniel. Vem com seu pai. 51. 49. Daniel, a gente fechou 100 pontos. Fechamos 100 pontos. Inconsível a gente perder. Nossa, o que tem uns caras amarelo com preto aqui? Parece um antivírus. Figurança de balada? É, olha. Parece um firewall do Windows. Olha. Olha esse cara todo black. Mila. Mila Gima. Davi Monteiro. Olha o Triceratops. Ixi Maria. O Roque Impala tá tendo dificuldades aqui, pelo que eu tô percebendo. Nossa, o Davi Monteiro. Foi tomando uma arretada na cara. Nossa, nossa. Caralho, foi ameaçado. Hum, mas ficou em último de qualquer jeito. Não, não. O Davi Monteiro tá tendo a perder. Não é possível. Nossa senhora. Davi Monteiro, se você não fez de propósito, eu tinha uma péssima notícia pra te dar. Que Deus me perdoa, mas não. Nossa, tem um bombeiro ali. O que é aquilo? Ai, o bombeiro foi embora. Olha o máscara! Cadê? Ali, o último, lá embaixo. Na segunda fileira. O dragão, o último lá embaixo. Ah. Ali, ó. Você viu? Do meu lado, agora que eu vi. Vê? Vê se... Ah, o Camargo respondeu alguém? Porque eu tô... Eu não chamei o Camargo. O Gubi mandou mensagem. Puxa ele lá. Você não chamou o Camargo? Não. Ai, deixa eu chamar o Gubi. Abrir. Boa tarde! Nossa, eu tava pronto pra lançar uma motivacional aqui, véi. Motivacional? Motivacional. Eu ia falar pro Dani lançar uma motivacional. Ah, ele é bom de motivacional. Pedal, we go, go, go. Aham. Eu vou lançar pra você. Pedal, we go, 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 go. Persiga seus sonhos! Vá atrás dele! Pedal, we go, go, go! Bicho, porque você já tem menos de 1,70, seu baixinho. Caralho, pergadinho. Olha, foi direcionado a alguém isso? Não. Só os tem menos 1,70. Tirei que pegar trigo. Aí, entrei no turro. Perdendo uma aqui, já volta. Coisa boa, hein? Entrei no astro... Ai, errei. Errei o buraco. Tu ia falar que entrou no amarelo, né? Entrei, eu quase entrei no amarelo. Ai, ai, ai. Pateticamente, falhou. Tô atrás de você, Dani. Eu tô cheirando seu cogote. Eu tô eu e tu. Tem que ser um bom filho pra mim. Eu vou separar. Aí eu vi como você tratou ela bem ontem. Eu fiquei até orgulhoso. Paty, minha cabeça. Eu vivo até com pena de quem não entende. Que é brincadeira, que eu e a mãe brinca. Já pensou alguém acha que é de verdade? Porra, velho. Nossa, eu te denuncio. Já pensou alguém acha que é brincadeira? Já pensou? Ah, não. Gente... Isso aqui vai girar pra onde? Eu também não sei. Ah, pra cá. Que ótimo. Que ótimo que foi pra esse lado. Ai, Daniel. Pode vir aqui. Ai, não dá, a gente não pegou o timing. Pode vir, pode vir, pode vir. Aí, aí. Subimos no cano. Isso aqui é permitido? Acho que é. Também não sei. Abrindo, abriu. Passa. Ai, passa. O cara me travou. 34 pontos. Vambora. 31. Jogamos muito. Estamos em terceiro. Estamos em terceiro. Não, não. Isso aqui não tem como entender, não. Fica tranquilo. Não tem, não tem a menor possibilidade. Nossa, é muito mais legal passar assim que os deles passaram ali. Qual? Qual? Eu acho que não pode passar por cima do tubo. Pode? A Pietra tá passando. Nossa, a Pietra foi em Truscano, cara. Eu vou no Hector. Olha. Eu tô no Uzelec. Deixa eu ir no Uzelec. A Larinha Croft. Tô na Larinha Croft. Porque o nome dela é Pika. Olha. Olha. Já ganhou. Já perdeu. Jeromena. Tô vendo a Jeromena. Tô na Jeromena. Cadê? Nossa. Ganhou. Tô no Meth. Meth é a casaca. Nossa. Foi de bala. Meth é a caraca também. Tô nele. Olha. Não tentou nem pegar o trapézio. Pulou no disco voador. Ele chega não. Ele não chega não. Ele não passa nem clica nesse cano aí. Ai, nossa. Olha como ele perdeu ali. Jesus amado. Classificado. Daniel, você viu como a gente classifica bem? Olha o máscara do meu lado. Olhando pra cima igual eu. Nossa, o máscara foi embora. Nossa, eu não devia ter ele. Parece um X. Você viu? O formato que ficou. Nossa. Ficou bem parecido com o X. O Gustavo está escutando música de uma coisa. Eu achei que eu estava ouvindo o Xuxa. Não posso não? Fumar um nega. De novo. De novo esse mapa. Estamos jogando, Gu. Fica pronto aí que a gente faz. Fica tranquilo. Se for o mesmo mapa, pode ficar tranquilo que já fica postos. Nasci pronto. Meu olho está doendo, gente. Nossa, meu está vermelho. É o primeiro mapa. Ah, não. Ah, não. O outro era pelo menos mais fácil. É uma bola só. Uma bola só. Está suave esse aqui. Tá. Eu vou ficar... Daniel, eu vou ficar junto com você. A gente perde, a gente perde junto. Exato. Boa. Vamos. Cadê tu? Primeira direita. Vira primeiro direita. Primeira direita. Aqui. Doe meu amigo aqui. Fica bem aqui, ó. Paradinho. Aqui. Nem se mexe, men. Pode ficar de boa. Tem duas bolas, Daniel. Seja o que Deus quiser. Cada um por si. Eu não vejo onde as duas bolas vêm. Eu não enxergo. Já morri. Perdi. Era o primeiro mapa só com a quantidade de bolas no segundo. Ah, cara. Nossa, que injusto, mano. Oh, aqui não é nem questão de ser bom, mano. Eu nem vi a bola. Ela me cutucou por trás. Eu morri. Não, não. Ela me ripou pra um lugar que eu caí no gelo. Ah, mano. Na moral, cara. Pode chamar, Gu. Chamei também, Gu. Eu vou comer um anão. Ele ficou mais tiro, cara. Você vai comer um anão? Não. Eu vou comer os anão. Por isso que eu entendi que eu vou comer o anão. Não. A gente vai selecionar o show. Show de equipe. Quer botar o show estrela no estádio? Uma merda. Não, não, não. É muito ruim. Eu não lembro. Ah, é solo. É solo, né? É verdade. Bando pronto nesse exato momento. Dê pronto. Boa. Estão prontos, Capitão? Estou pronto, Capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, Capitão! Bob Esponja, caça quadrada. Yeah! Não ia, era assim mesmo. Bob Esponja, caça quadrada. É como é que era mesmo? Se nem uma roubagem é o que você quer. Nossa, Daniel. Você não sabe a abertura de Bob Esponja, Daniel? Não. Tem problemas com peixes. Eu lembro que ele falou isso. É diabruras a bordo. Problemas com peixes. Bob Esponja, caça quadrada. Bob Esponja, caça quadrada. O José Fon... Ele tá fazendo raid, provavelmente. Paran, paran. Eu nunca entendo nada de WoW. A tela parece... Parece uma sensação semelhante ao que o meu pai deve enxergar quando ele vem aqui no escritório. Perguntar, ganhando, filho? E eu tô jogando LoL. Tem que ser bem semelhante mesmo. Ariel Willenstein. Ariel Willenstein. Ei, papai. Eu estou ganhando no joguinho online. Te trago muito orgulho, pai. Ei, pai. Paran, paran. Sim, pai. Vou ser um dos maiores do mundo. Gustavo, pode falar. A gente é especialista ou não é nesse aqui? Muito. Nossa. Então... Chega a dar até um... Cala, filho. A gente precisa se conter ou eu posso mostrar a minha habilidade completa? Pode mostrar todo o seu potencial, cara. Eu vou me liberar, então. Eu vou me conter um pouco. Não, não. Eu vou liberar tudo. Eu não me conter. Eu quero ver a nossa gente. O Ezio é nosso amigo! E o horário de Samara? Hei, Hei. Ah, o Gustavo me agarrou também. É só pra dar instigada. Só pra dar instigada. Por assim, tinha uma gada por trás. Ai, que delícia. Quase desviei, mas não desviei. Pula. Nossa, esse aqui é um dos maiores perigosos. Nossa, eu sou formado em gira-gira. Não consigo subir! Gente, o helicóptero tá levando muitas vítimas. Nossa, mano. Ô, na moral. Para tu? Olha o Ezio. Olha o Ezio lá na frente. Jesus amado. Lesarias. Lesarias. Não, não! Nossa. O rolo me amassou. Aí passei. Ui. Falei cedo demais. Passei também. Falei cedo demais. Eu não lembrava que tinha uma hélice ali. Eu vou tentar ir pelo meio. Eu já fracassei. Eu vou tentar. Põe de fracassão. Passei! Yes! Ripei, repei. Como a maioria. Vou segurar ele. Ai, nem precisou. Ele se matou. Meu Deus! Eu já tô lá longe. Não! Nossa, ele vai estar julgando a gente. Cada passo que a gente der agora. Não lembrava que tinha uma piropinha que pulava, mano. Eu tomei uma sapecada. Eu vou tentar vocês. Equipe. Socorro. Família. Vem. Nós tô listo. Nós tô listo. Viuai! 39 pontos. Nós tô listo. Nós tô listo. Nós tô listo. Nossa, esse jogo meio que me causa... Ai! Ai, meu Deus! Nossa! Eu não. Eu cheguei agora. 20 pontos. Ah, tá bom. Não pode chegar agora que agora... Yes! Boa, Daniel. Boa, Daniel. Boa, Daniel. Se contenha. Se contenha. Não mostre a sua habilidade completa. Eu mostrei tudo que eu tinha. Eu não mostrei. Infelizmente, foi aquilo que vocês viram mesmo. Foi bem ruim. Quem que você tá agora? Eu tô no Ignite. Olha! Eu tô no Dark Winner 7. Eu tô no Overcourt. Olha! Olha! Nossa! Foi levado pra Narnia. Ué! Ih! Achei engraçado, Dani? Eu achei o negócio dele tomando uma retada com você. Olha! Nossa equipe ficou um quadrado. Ah, não. Oxi, cadê você? É o Ez ali. É o Ez. E o Gustavo... Olha o Rafael dando tchau pro Gustavo. Olha! Oi, Gustavo! Olha o Gustavo comigo enquanto você ignora ele. Olha! Olha o Ez me deu tchau. Um mapa vão. Rouba ovo. Rouba ovo. Ou aquele de roubar pinguim. Foi um dos bagulhos mais legais que eu já joguei. Ah. Ah, tá. Só esse mapa aí, cara. Eu não aguento mais. Esse mapa tem toda a partida. Sim! Quantas vezes eu vou ter que me provar nele que eu sou um dos melhores que tem? Fica até patético jogar tantas vezes. O que eu já perdi agora, gente? É piada, tá? Não, é até patético jogar tantas vezes. Eu pronuncio atas palavras. Daniel, eu vou... Gustavo, eu vou ter que me segurar ou não? Não, não. Não, não. Não? Quando tu falou isso aí, tu vai ter que... Não, então... Tá, eu show. Tá, eu show, irmão. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bó, já tá 100%. Aqui eu não perco. Eu tava vendo o boneco errado, só pra começar. Aqui eu não chego menos que... 36º. Já caí. Já caí. Já caí, foi o meu melhor, infelizmente. É, se essa jujuba de limão não sair da minha frente e parar de me barrar, eu consigo fazer mais ponto. Esse lerdo. Parece eu no shopping, cara. Ah, sai da malha... Ah, mano, eu erro toda hora ali. Nossa, eu tenho uma marretada das mais sinceras, mas foi tão bom pra mim. Eu caí. Eu tava em primeiro. Eu não acredito, eu não acredito. Você acredita se eu falar... Se eu pronunciar essas palavras... O Gu, você tá em primeiro? Você acredita se eu falar que eu acredito em você? Ah... Cara, eu acredito. Porque eu gosto muito de ti. Ah, mano, eu erro toda hora, né? 30, 30 pontos, família. 25, 25, 25. Mas tá bom, tá bom, passão. Nossa, tamo em terceiro. Tamo no pódium. Isso aqui já era, gente. Não tem como ninguém alcançar a gente em pontuação. Eu tô no Alexstran. Alexstran1. Olha, pulou ali. Eu tô no Ema. Ema 0147. Deixa eu ver. Mano, eu gosto de ver os caras tomarem marretada. Perdi esse espetáculo. Ué, um... Nossa, tinha um que nem terminou, tadinho. Olha lá, o Viveiro. Tava na boca do gol. O Viveiro inativo nem chegou a ver um amanhã. Ô, esse, ele vai tá vivo ainda? Vai, ele tá na nossa equipe, né? Viveiro inativo. Vai que a equipe dele conseguiu fazer uma coisa boa. Ah, o Viveiro? Tá vivo? Ficou? Cadê? Ali, ó. Embaixo da gente. Ah, é mesmo? Ele não precisava. Ele não precisava disso. A equipe dele... O Camargo, o Camargo, ele é bom que ele responde... Quando você manda coisa pra ele no Instagram, mas entrar que é bom na calma, não manda. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ele falou que ele não queria entrar. Aqui, a gente não ganha em primeiro, da última? Não. Ah, tá. Por um momento... Principalmente não. Por um momento até... Até fiquei... Não, você tava errado. Você tá errado. E não é o meu mapa, hein? Não é o meu mapa. Não, é tipo um esqui-ball. Tem que acertar no buraco. No! Olha. Peguei sem querer. Ah, nós tá lá atrás. É bom. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou aguardar sete segundos. Eu vou esperar um segundo. Eu também. Eu também. Fizemos a mesma play, Dani. Acho que não adiantou de nada. Adiantou muito. Nossa. Adiantou muito. Cara, eu não sabia que ele pagou. Não adiantou. Não adiantou que o funil aqui, ele tava... Nossa, eu quase cliquei no... Ai, ai, quase fui. Não! Ai, eu pisei na placa. Nossa, veio. Eu vou pular. Eu vou pular nesse grande aqui que não tem erro. Tome. Eu quero errar. Tome de prata. Bati minha cabeça. Passei no prata, passei no prata. O Golden State! Yes, Golden! Por que que eu não ganhei ponto? Eu ganhei ponto? Quanto que eu ganho o Golden? É 10? Bom, achei que valia mais o Golden, hein? Que não importa a cor, né? E sim o tamanho. Não, é a cor, pô. Tô de sacanagem, pô. Eu nem entendo do jogo. Ah, tá. Ah, eu ia passar o Raspirin. Eu ia passar o Raspirin. Tem um Dourado! Ai, tinha um Dourado. É o meu alcance. Eu fui jogado pro lado. Eu também fui. Eu fui ripado pro lado. Eu vou, eu vou ganhar. Não! Eu vou atrás desse Dourado. Eu vou atrás desse Dourado. Eu vou ganhar uns 10 pontos. Gente, a gente precisa de 10 pontos. O Ezio foi. O Ezio fez. Ganhamos. Perdemos, perdemos. Não. Quê? Ficou em top 4. Nossa, eu precisava passar pelo Dourado. Fim da rodada. Nossa, vai mandar metade do mapa embora, hein? Dinamo, família. Dinamo. Ô, seu canalha. Nossa, tinha certeza que o Ezio tinha passado. Vocês perceberam que todo mundo tem o terceiro e o quarto dedo junto? E o primeiro e o segundo separado? O dedão e o indicador? Olha lá. É verdade. Pode reparar. A gente precisa fazer uma cirurgia nessas Jujuba. Pra separar o dedo, né? Urgentemente. Eu tô ouvindo uma novela de fundo. Kit, bata, bota, bota. Sabão, crá, crá. Sabão, crá, crá. Será que a gente vai ter um random tão bom quanto o Ezio? Ô, esse é novo de primeira, hein? Nunca vi essa de primeira. Eu nem sei qual que é essa. Desfile de carnaval? Carnaval? Aqui é, Vral. Aqui é, Vral. Evra? Jogador de futebol? Sim, sim. Que joga no Santos, não é? Não. Evra tá positiva. Ah, tá. Mas jogava no Santos. Não. Chegou a jogar uma época que ele veio aqui uma vez. Evra. Ah, tá. Ah, tá. Ele existe, sim. O Patrick, Patrícia e Evra. Ah, esse jogou no Santos. Que é o que eu conheci. Jogou, eu lembro. Eu lembro. Não jogou no Brasil, Rafael. Não jogou no Brasil. Sabe que nacionalidade ele é? Ah, austríaco. Francês. Ah, quase. Ali do lado, né? É. Tá ali. Na direita, no Mapa Munz. Sim, já chega ali na Austra. Ah, a gente tem um cara perigoso. O nosso random tá FK. Nosso random é um criminoso? Ele tá FK. Ele tá FK. Nossa, que legal. Quando a gente acha um random, ele tá FK. Quando a gente acha um random pra chamar de nosso... É, ele não tá. Ele não... Ele não... Nem chama. Grimmy Noser. A gente chama ele de nosso, mas ele não chama nós de volta de nosso. De nesse. De dele. De dele. Cioso. Ui. Ele gosta. Família, eu não queria... Não queria ser eu, mas eu sou o primeiro. E uma larga vantagem. Ué, um... Pulei aqui. Ué, um... Subi. Ai, só se me esfria... Vem, trapézio. Deixa eu pegar o trapézio solo. Sai daqui. Família, tô solo. Errei o trapézio. Sou só eu e o trapézio. Nada mais. Nada mais. Me impede. Nossa, família. O que a gente tá jogando? Segura! Família, seu pai ganhou. Yes! Primeiro lugar! Primeiro! Vou tirar desses pontos aí. O random voltou. Não deu tempo pra mim. 54 pontos. Ai, eu tô olhando você, senhor esquilo. Boa! Ele queria que você entrasse no amarelo. Boa! Nossa, cara! Jogou muito, Dani. O jogo me baniu. Laranjinha! Amarilho. Ai, olha o random. Olha como ele é estilo. Com óculos e um samba canção. É mesmo? Oxi. O Caio. Caio é Z. CG. Caio da CG. Caio da CG. Ai, meu Deus. Ai. Ele foi rolando. Aí, aí. Aí. Segundo lugar. Nossa. A equipe, né? Nossa equipe, no caso. Nossa. A equipe, em primeiro lugar, fez muito ponto. Ele deve ter feito uma... É que você viu o tempo que o nosso rando demorou pra chegar. Ah, é verdade. E eu também não peguei uma colocação muito boa. Uma colocação bem mediana. Nossa, mas esse cara tava tentando fazer o quê? O Ramaneri. A equipe dele já passou e ele tava de sacanagem. Eu vou verificar se a equipe dele passou ou se ele afundou ele. Vamos ver. Ramaneri era o nome dele. Localizei ele lá embaixo. Cadê? Não, morto. Não, morreu. Morreu. Entregou a equipe dele. Vergonha. Que vergonha. De paçoca has been in dragged. Vice. Paçoquinha. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Cheguem primeiro nesse. Vou mostrar. Vou mostrar. Eu vou. Eu vou. Joga esse mundo aí todo nas tuas costas. Vai. Me xinga. Me xinga. Me xinga. Canalha. Isso. Boa. Boa. Agora eu tô preparado. Lucas Neto da Deep Web. Mais. Mais. Isso. Chamou ele de algum personagem loiro aí da Deep Web. Um personagem loiro da Deep Web? Não. É... Lola dos Looney Tunes da Deep Web. Isso. Boa. Não, como é que é o nome dele? É o... Irmãos Berti. Canela. 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 Canela da Deep Web. Eu vou. Eu vou. Agora... Não. Se o primeiro não vier, nada mais traz. Nossa, nós tá lá... Ah, mas a gente tá na... Eu não garanto o primeiro, família. Precisava ter largado lá em primeiro. É que o duro que eu falo é que você pronuncia as palavras. Você pronunciou. Se o primeiro não vier, nada mais vai. Não, não, não. É que eu esperava que eu fosse largar na primeira colocação, já que eu fui o primeiro na última. Isso não é que nem no Fórmula 1 que eu assisto de domingo com a minha família? Tu não sabe nem o que é Fórmula 1, cara. Ah, não, mano. Faça a menor ideia. Eu tô muito nervoso. Ah, mano. O Felipe Massa ainda corre ou não? Corre. Acho que corre. Os longos caminhos de Deus. Que? Ele morreu. Ah, tá. Ah, não, cara. Eu bati na virada, mano. Nossa, foi até vergonhoso de ver. Olha eu aqui, Dani, como eu passei voando na sua frente. Não, não, não. Ah, não, aí é maldade. Gente, gente, gente. Eu tô aqui, rapaz. 17 pontos. A gente tá dentro. Tamo dentro. Vai randola, vai randolinha. Vai randolinha. É ele, é o Caio. Boa. Tamo dentro. Não tem como a gente perder. Tem muito como a gente perder. Tem muito. Nossa, mas existe. Meu Deus do céu. Nossa senhora me protege. Perdeu. O Rafael falou. Se não vier o primeiro local, não vem mais nada. Ah, mano, namorou. Top 8, gratificado. Aê. O mec, o mec, caiu a luz de uma cidade inteira. Ele saiu. Nossa, vambora. Ai, caralho. Paralho, nos últimos segundos, cara, que foi isso? O sentimento de derrota, o sentimento de zica do Rafael já era muito bom. Mano, o sentimento de derrota já tinha me consumido. Eu já tava quitando, cara. Será que o randol quitou? Espero que sim. Ai, trolha. Esse aqui eu sou especialista, não tem nem como. Você tem que pegar uma trolha e estourar a bolha. Tem quatro locais no mapa. Vai começar a estourar a bolha em dois deles. E a gente tem que pegar 60, eu acho. É, 60. Se você pegar a bolha, você tem que cair de boca nela. Se você encostar nela, ela estoura e aponta pra equipe. Tá. Pegou? Fragou? Eu vou ganhar uma hoje? Gente, a minha irmã tá perguntando se eu vou ganhar uma hoje. Não. Carol, não ouve eles, Carol. Não ouve eles. Mano, ó. Se com um time full, a gente já perde. A gente já sofre com uma dolinha. Não, fica tranquilo. Eu vou pra trás. Eu vou pra outro lugar. Só tem ali. Só tem aqui, foda-se. Eu vou aqui. Eu sou especialista no bongo. Eu sou especialista no bongo. Olha como eu pego as bolhas. Outros tem menos, aí menos gente. Vai lá. Eu que sou especialista em bongo, tá ligado? É, eu tô ligado, man. Não tem nem como eu ir em outro, tá ligado? Não dá graça, né? Não, não tem a menor... Ai, acabou o bongo. Eu tô meio de marretada aqui, piada. Eu vou pegar o dourado. Quem acredita em mim, digita Daniel. Aí no Fall Guys. Pegaram o dourado aqui na minha frente. Tem chat no Fall Guys? Não. Ah, devia ter. Eu vou no dourado, família. Pegaram o dourado já. Acabaram com a minha diversão. Caraca, Rafa, eu tô... Eu só iludo a gente, você faz o que você faz. Eu só iludo. Eu... Eu não vai, tá ligado? Família, tamo bem porco. Você ilude garotas assim como você ilude a gente? Sim, eu faço bastante isso com elas. Nossa, como você é canalha, patente. Família, eu vou no dourado. Só existe uma pessoa capaz de pegar o dourado. E foi o cara da minha frente. Foi o cara que eu tava atrás. Foi o cara que eu... Que eu encostei a minha bundinha... A minha cabeça na bundinha dele. Tá muito mal no game, eu acho. Pegaram o dourado. Nossa, família, acho que a gente ripou. Tem outro lugar que tem bolha? Eu cansei de pegar. Peguei, peguei. Pulei no bongo. Acabou as bolhas. Acabou, eu não enxergo. Ai, o ventilador não. Classificou alguém no de vocês? O meu é bugado nesse mapa. Não, o meu também é bugado. Família, eu não consigo pegar a bolha. Pelo amor de Deus, Rafael, não fala isso. Peguei duas bolhas. Três. Qual diz o estourador de bolha? Ai. Bolhas, minhas bolhas. Mas eu peguei o dourado. Boa! Quase pegou ou pegou? Quase. Quase. Ai, meu Deus. Bati na boca do gol. Gente, falta cinco bolhas. Peguei, peguei. Peguei uma bolha. Mas falta mais quatro, então. Família! Eu odeio esse do ventilador. Falta uma! Uma! Yes! Ai, que arrepio na coluna vertebral. Ai, nossa. Nossa, isso aqui foi muito... Do meu córtex. Vamos ver as outras equipes. 57. Nossa, tem uma que tem 25. A gente não tem o menor perigo naquela ali. Mas faltava uma equipe, Rafael. Ai. Só em equipe pra ganhar. Nossa senhora. Eu venho aqui pra ser difamado pela minha irmã, cara. Só em equipe. Quatro dele foi... Fui cagado, na verdade. Né? Os caras... Eles foram tentar segurar o Gustavo. E caíram os três juntos, cara. Ai, caralho. Que isso? Como jogar? Evite os pisos falsos? Ai, é o que o Alan tava jogando. Nossa, isso eu nunca joguei. Eu vou saber qual que é o piso falso. Vai ter que alguém se sacrificar na frente. Alguém vai ficar indo na frente. Aí vai ficar... Nossa, isso é tão round 6. Olha o abacaxi. Eu acho que ele respawno, não é respawno. Eu acho que esse aqui respawno. Ah, respawno. Você fica respawnando. Eu vou em reto. Eu vou em reto. Deve ter uma plataforma que quer reta. Rede ali no universo. Vamos todo mundo reto. Cada um no seu bloco. Rede ali no mesmo form. Eu vou segurar o otário da minha frente. Ai, ele tremelica. Ele tremelica. Esse aqui é verdadeiro. Aqui era falso. Voltemos. Onde que é de verdade? Onde que é de verdade? Ai, tem que pular um. Onde que é de verdade? Eu não sei quem são. Ai. Vai mudando? Ai, eu de verdade não sou um de verdade pra cima. Vai lá. Se matem. Por ar, o filho da... Vai lá. Quem que é o próximo? Aí, pisa. É round 6 aqui, irmão. É round 6. Tá na ordem. Vai. Vai o próximo. É reto. É reto. Não é reto. É impossível ser reto. É reto. É reto. É reto. Pula. Ai, 16. Estamos em segundo. Estamos em segundo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ai, Randon. Pelo amor de Deus. Já chegou no caminho, Randon. É reto. É reto. É reto. Ele tá vindo em outro caminho. Ele tá vindo em outro caminho. Vai pra direita, Randon. Ai, cara. Ah, mano. A gente não vai perder isso aqui nunca. Mas da última vez eu falei isso. Não vai perder isso aqui nunca. Nunca. Ele viu. Ele viu os passos. Ele caiu no final. Ele ganhou um ponto. Ele foi o último. Ele caiu no final. Já pensou? Nossa. Nossa. Eu vou ficar... Não, foi o ponto que a gente precisava pra garantir. O esquema aqui é andar em bando. Não andar sozinho é burrice. Tudo isso pra cair quatro pessoas? Uma equipe caiu. Mano, não, não, cara. Passei todo esse sufoco. Porra, mano. Ah, vai ser quatro. Agora vai ser vôlei. Duas arenas. Quer ver que vai ser o rinoceronte agora? Não, esse rinoceronte não pode ser futebol. Já é útil. Nossa, é útil. Onde final? Meu Deus do céu. Mano, mas tem quatro equipes ainda. Tem muita equipe. Deixa que a gente vai, mano. Essa coroja é nossa. É nossa mesmo? É nossa, é nossa. Nossa, eu vou ficar mais tranquilo. Um Gustavo que fez um clutch aqui, tá? É verdade. Foi nesse... Não foi nesse mapa não, louco. Foi aqui. Não foi, foi naquele de gelo, lembra? Gelo em falso. Ah, você tem um ponto. Sim. Então eu não tenho peso nenhum na minha esposa. Esse aqui nós jogamos três vezes e perdemos miseravelmente nas três. Não queria ser eu das más notícias, mas foi isso mesmo que aconteceu. Ah, mano. Aqui no começo os caras estão cagando e andando pros blocos. Eu vou lá. Eu vou dar a cena embaixo e vou abrir a maior quantidade de buraco que eu puder. Já tô, tô. Eu vou estraçalhar essa arena aqui. Daniel. Eu tô estraçalhando a arena, mano. Não, Daniel. Bate a cabeça. A gente vai falhar. Ai, cuidado. Não, não, não. A gente não falha. A gente ganha. Rapaz! Daniel. Ele vai se matar na minha frente. Ele realmente querendo me matar. Ai. Nossa. Caiu duas pessoas lá. Onde eu tava andando? Ai, mano. O cara tá estraçalhando os pisos. Anda de igual a um ser humano, cara. O cara tá abrindo o maior buraco possível. Esse é azul. Calma, calma. Eu tô jogando suavinho. O Gustavo matou. Eu vou jogar pensando na nossa família. Eu vou jogar pensando na nossa família. Como que tá acontecendo? Não. Mentira que eu podia ter ganho. Nossa, acabou muito rápido. Depois que eu perdi. Ah, mano. Daniel. Daniel de fulano. No mesmo. Um. 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 Nós dois só morrer ali, cara. O Daniel, a gente correu pro mesmo canto. Pro mesmo buraco. Não foi dessa vez, gente. A vida de Among Us. Nossa. De garotos que se sabefam no chão. Ai. Olha nós caindo. Olha no horizonte. Família, a gente fez uma escada. A gente perdeu na primeira. Depois a gente perdeu na segunda. Na segunda de novo. Perdeu na quarta. Perdeu na terceira. Aí voltamos pra segunda. Perdemos na primeira. Aí avançamos na segunda, terceira, quarta. Chegamos na final. Agora a gente vai fazer algo, né? É, perder. Na primeira posição agora. Tomara que não. Mas eu não tenho muitas esperanças. Eu tô fico em Goiaba. Eu fico em Goiaba. Vamos comer Goiaba lá em São João do Queiroz? Olha o Camargo. Olha o Camargo. Olha o Camargo. Ele mandou mensagem. Ele falou. Coisa. Coisa nossa. Coisa boa, man. E esse é novo, hein? Cavaleiros frenéticos. Nunca joguei Cavaleiros frenéticos. Eu não sou cavaleiro? Eu. E nem frenético. Nossa, Daniel. Isso aqui a gente tá entrando em um território que a gente nunca explorou antes. Puxa o Camarguinho. Puxa o Camarguinho. Não. Calma, agora não dá. Tá, tá debaixo. Claro que dá, velho. Deixa lá. Dá tempo, dá tempo. Vai, vai. Calma, tem que ser rápido. Não, deixa ele lá. Trouxe, trouxe. Não puxa ele não. Não trouxe, não trouxe. Não puxa ele não. Não puxa ele não. Não dá pra trazer ele. Por quê? Ufa. Eu não consigo. Ai, consegui. Não, não. Último segundo. Aê, Rafael. Chega. Ainda bem que você puxou ele. Não. Nossa. É sério isso? Me machadaram. Boa tarde, Camargo. Boa noite. Boa noite. O que que tá acontecendo? Não sei. Não, cara. É que eu tava conversando com ela. Aí um momento eu citei você. Aí a gente falou, não, é que ele gosta muito de atrapalhar. Mas eu falei bem. Mas ela falou assim, é, mas tem que pensar que ele é bem orcahólico. Eu falei, é, doutor. Ele é. Família, 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 família. Não. Eu tava falando sobre exercício, que eu achei muito legal que você começou a fazer exercício, tal. E mudou bastante os seus hábitos. Aí eu achei, aí eu comentei com ela. Aí eu entrei nesse mérito. Eu não consigo. Eu não consigo passar do rolo. Ai, Gustavo. Que saudade, eu tava escutando a sua voz. Agora é que você é sacanagemzinha de ficar limpando o centro, né? Cara, irmão, eu estou sim. Ai, ai. Nossa, cara. Não, eu vou esperar o rolo. Eu vou esperar o rolo. Não dá pra vencer do rolo. Gente, a gente não é muito antisocial pra ficar se escondendo em cal, não? Ai, ai, ai. É porque senão fica muita gente. Todo mundo tem esse jogo. É porque a gente não queria que você entrasse. Eu não consigo. Puxa, puxa, puxa. Eu não consigo entrar, cara. Puxa, puxa, puxa. Ai. Por que você se jogou de boca no chão? Eu não consigo. Agora eu vou, agora eu vou. Ai, 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 ai. Ai, família, tem mais obstáculo. Direita, 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 direita. Ai, eu tô com o meu amigo random aqui. Ai, 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 ai. Família, ganhei 12 pontos. Nossa, a gente tá no pó da berimbola. Ninguém mais pode ganhar. Ninguém não, acho que a gente perdeu, mano. Não tem como. Não. Mano, não sei não, velho. Ai, Daniel não... Nossa, o Kevin, ele conseguiu cair no buraco sozinho. Se a décima segunda equipe não tiver ninguém, acho que acabou. Sim, é porque eu tô torcendo com todas as minhas forças. Como que a gente tá? A gente já evoluiu bastante? O quê? Tamo, chegamos agora. Final, Camargo. Perdemos. Ah. Por um ponto. Vocês ganharam hoje? É o último segundo. Ganhamos experiência pra próxima. Pra próxima. Pra próxima. Tipo essa aqui. Que a gente vai competir agora com o nosso time fechado. A gente foi na primeira! Ai, Daniel. Eu falei que a gente ia perder na primeira? Ai, Daniel. Não precisa. Não precisa exemplificar tanto, tá ligado? Não precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.